Mas agora é um chamamê pra indiada campeira que sabe o valor que tem as patas do meu cavalo! Na boca o gosto do mate, cruzando as fárcias, mecalo, só pra ouvir o bate-bate das patas do meu cavalo. E abrindo as asas do pala, pra o sol amigo que eu tenho, num trote manso mimbalo, como se eu fosse um desenho. Sou hoje o que já fui ontem, caldério, um vasca sem lei, meu rumo é lá no horizonte. Na paz que eu sempre sonhei, o vento escuta o que eu falo no verso, No peito coração, nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Já há muito eu tenho viajado, pé de a solta sem volver. Baixola e despeonado, assim nasci vou morrer. Minha sina passarinheira, me incita a seguir viagem. Fechando e abrindo porteira, não peço nem dou vantagem. Dinheiro eu não faço conta, sou assim e me defino. Pião fiel da minha honra, e patrão do meu destino. O vento escuta o que eu falo no verso, feito oração. Nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Nas patas do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. O principal do meu cavalo, me sinto com os pés no chão. Obrigado.